Não sabe, não sabe ninguém Porque canto fado neste tomo aguado de dor e de prato E neste tormento, todo o sofrimento Eu sinto que a alma lá dentro se acaba nos danços de canto Foi Deus que deu-os aos olhos Perfumou as rosas, deu oiro ao sol e branca ao ar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário apenas que vou desfiando E choro a cantar E pôs as estrelas do céu E fez um espaço sem mim De um luto às andorinhas E fez-ai, vida Esta voz a mim Se canto Não sei o que canto Um misto de ventura Soledade, tremenda E talvez um humor Mas sei que cantando Sinto o mesmo corpo Se tem um desgosto E o preto no rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento E deu a sal, a sal, as ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário apenas que vou desfiando E choro a cantar Fez puerco ao chenó Pois no campo de crime Deu as flores à primavera Deu as flores à primavera Deu as flores à primavera Deu as floresenson E deu as flores à primavera O que é estas peso Adressa Onde